Vê Serlau, sobre essa reunião com os representantes, os engenheiros representantes pela duplicação da BR, o que foi acertado lá? Olha, na verdade, isso é vista dentro da duplicação, é começado na sexta-feira, dia 11, ou seja, esse mês de setembro, né? E nós tivemos uma reunião, sim, com a engenharia ambiental, a engenharia de execução e o DENIT. E o que foi que nós tratamos? Nós tratamos da oportunidade a respeito de algumas intervenções, da questão ambiental, muita preocupação na empresa e nossa, claro, e da cidade. Eles estão em contato com a Prefeitura Municipal e vão continuar em contato com as demais Prefeituras, mas no colocante, aqui a Conceição de Jacuípe, nós tentamos conversarmos a respeito do Rio Cerco, que ali que sai, vai ter uma intervenção, ou seja, na rua, a rua de Barbosa, que sai, a rua de cemitério é chamada, então ali eles vão fazer um encaminhamento para poder fazer interligação com uma boca louca que tem ali na BR. A questão do Botafora, que está na área nossa também, começamos a receber respeito, vai preservar, claro, como antes, a parte ambiental será vigorosamente preservada, e também a questão da execução de outros pontos. Então foi isso que nós tratamos.